Revelado o milagre para ter um bom pasto mesmo durante a seca Vantajosa para o aumento da produtividade, a técnica de irrigação de pastagens proporciona mais estabilidade, diminui o tempo de trabalho e reduz os custos de produção. Mesmo em altas temperaturas e longos períodos sem chuveira, produtores tenham pasto verde produtivo mesmo durante a seca. Para ter esse milagre existe um segredo. Quer saber qual? Vamos contar nesse vídeo. Aproveite e se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Um pasto bom e favorável para o gado é aquele que seja nutritivo e verde. Se você vai investir em pastagem para o gado de corte ou vaca leiteira, é importante entregar um pasto que seja rico e que sustente. Além disso, não basta apenas entregar uma boa pastagem. Você precisa que ela esteja disponível em qualquer momento e que seja suficiente para o rebanho. Talvez analisando essas exigências, você produtor perceba que isso é praticamente impossível de forma natural. E quando falamos em forma natural, é dependendo do clima, de pouco investimento e da confiança que a sua pastagem estará verde até sem chuva. A solução disponível para isso é investir em tecnologias capazes de empregar esse papel. Tanto da falta de chuva, quanto da escassez de nutrientes disponíveis que podem haver no solo. Convidamos você a conhecer a Bibiana, que produz pasto para vacas leiteiras. Ela conheceu o segredo de manter um bom pasto mesmo em períodos secos. O segredo para aumentar a produção é investir no irrigate, ideal para propriedades de até 12 hectares. O sistema é de aspersão autopropelido. Um carretel de 120 metros de mangueira com recolhimento automático. O aspersor que se desloca longitudinalmente ao longo da área a ser irrigada é uma praticidade e tranquilidade enorme. Foi quando eu comprei, que deu uma parada a chuva, plantei a passagem de amileto. E se eu não tivesse, a irrigação não tinha nascido. Ah, então para você ver o custo, que é uma passagem, e aí tu plantar e não nascer, né? Então, o irrigate não tem como tu vai ali, irriga e não tem como não nascer, né? Então já é um lucro que o produtor tem ali só em molhar ali e saber que vai nascer. Antes ela produzia cerca de 15 litros por vaca. E agora, com a irrigação, saltou para 23 litros por vaca. Uma produção que está em constante crescimento. E agora ela pode investir em mais animais, que irão se beneficiar do mesmo espaço. Sem preocupação e sem perdas. O milagre do pasto verde até na seca é possível. Entre em contato agora mesmo e fale com um especialista para vivenciar essa experiência. Acesse irrigate.com.br Outra coisa também da irrigação que eu quero falar do irrigate, que é uma coisa, é muito fácil de lidar, muito fácil de manusear, mão de obra muito pouca, que tu vai ali, tu puxa a manga, né? Depois ela mesmo recolhe. Então é uma coisa muito fácil, muito bom. Estou bem satisfeita com tudo. Responda o nosso quiz. Participe e concorra um chapéu exclusivo e irrigate. Verdadeiro ou falso? O milagre do pasto verde até na seca é possível? Quiz irrigate. Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos que responderem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta esse vídeo, assim postamos mais conteúdos como esse. Até a próxima!